Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde nós respondemos as suas perguntas e eu sou o professor Yuri Motoyama, estou aqui com meu parceiro do crime que é o professor Gilmar Esteves, fala galera, e estamos aqui para responder as suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje, que é oferecido pela Centauro, nós vamos responder algumas dúvidas que eu tenho certeza que você já teve, que é sobre o seu reloginho que te acompanha nas atividades aí. Tu tem algum reloginho, sensei, para monitoramento de frequência cardíaca? Ah, eu tenho o de cinta. Ah, eu tenho o de fotopletismografia, então a gente tem duas experiências diferentes aí. O meu é elétrico. Você vai entender como que esse relógio sabe os batimentos cardíacos, quais são os métodos que ele usa para fazer essa medida, se tem algum método que é melhor ou não, então fique com a gente nesses próximos minutinhos que nós vamos tirar essas dúvidas. Bora? Vamos lá. Então, nossos relógios, e aí a gente tem essa tecnologia nos smartwatches e em alguns celulares também, apesar de a gente estar falando de relógio aqui, eu vou comentar uma vez sobre os celulares. Como que eles sabem a frequência que o nosso coração bate? Então, basicamente, tem duas técnicas. Uma que chama fotopletismografia, vou falar tanto esse palavrão que você vai se acostumar, fotopletismografia, foto de luz. E a outra é a cinta de tórax, cinta torácica, tá? Eu vou começar pela mais fácil de explicar, que é o que o Germay tem, que é a cinta torácica. Esse método, ele vai medir a frequência cardíaca por eletricidade. Então, quando o nosso coração bate, a contração dos músculos acontece porque sinais elétricos que vêm pelos neurônios chegam nos músculos que fazem o seu coração contrair. Esses sinais, eles são captados por eletrodos que estão naquela parte rígida da cinta, quando a gente coloca em volta do tórax. E aí, você vai ter que ter mexido em alguma, ter tido alguma experiência com algum desses aparelhos. Então, ele tem uma cintinha, tipo uma cinta mesmo. Ela tem uma parte mais dura, que se você olhar, fica bem nas costelas do lado direito e do lado esquerdo, que ela tem eletrodos ali que vão captar a eletricidade produzida pelo coração. Por isso, que é até interessante, tem gente quando vai fazer exercício, dá uma molhadinha ali um pouquinho. Isso. Tem gente que passa até aqueles gels, né, sensei? Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente usa no laboratório aqueles gels. Aumenta a condução, né? Exatamente. Mas, quando você começa a suar, o próprio suor também já pode aumentar um pouco a condução do sinal elétrico, né? E aí, no meio da cinta, que fica bem no meio do seu tórax lá na frente, tem um transmissor de sinal que vai enviar esses batimentos para o seu relógio ou para o aparelho que esteja sintonizado naquela frequência lá. Pode ser uma esteira, pode ser um analisador de gases, pode ser qualquer outro gadget aí, mas estamos falando dos seus reloginhos, tá? Tem uma variação disso, que são aqueles coletes que os jogadores de futebol usam também, que tem GPS e tudo, mas eles também têm espalhados aqui perto das costelas, aquelas, os eletrodos também. É, aí tem acelerômetro, tem alguns equipamentos a mais. Isso. E aí, o segundo método, que chama fotopletismografia, que é o que eu uso, ele vai usar o reflexo da luz para saber nossos batimentos, como que essa magia acontece. Primeiro, você tem que lembrar duas coisas. Você já deve ter aprendido que a gente consegue pegar, e eu estou falando pegar entre aspas, a nossa pulsação do coração pelo punho, né? Reparou que se você pota os dedinhos ali em cima da artéria radial, você consegue pegar a sua pulsação. Tem gente que até coloca o dedinho ali quando vai falar que está nervoso com alguma coisa, né? É um método antigo, robusto, né? Isso. Para você identificar a frequência cardíaca pelo região do punho ali, né? Você identifica a pulsação. E também tem algumas pessoas que fazem na artéria carótida, ali na região do pescoço. Isso. Mas aí o ponto que eu quero chegar é, no seu punho, você tem ali uma representação da sua pulsação do coração. Tem gente que até chama punho de pulso, né, sensei? É. Fala meu pulso. Na verdade, ali a gente até confunde as palavras porque ali a gente tem um pulso de sangue que passa por ali. Isso. E como é uma região bem fininha, a gente tem acesso a uma grande quantidade de veias e artérias, tá? Então fica com esse ponto aí. Outra coisa, você já reparou? Não sei se você já fez, sensei. De pegar um quarto bem escuro e colocar uma lanterna bem forte e tapar ela com a mão, você consegue ver as suas veias, suas artérias, porque a luz consegue atravessar essa parte aqui da região onde tem menos pele, né? Sim, sim. E se você fizer isso com uma lanterna ou com uma vela, a gente coloca, eu tava brincando com a minha filha assim, colocava a lanterna na boca, no quarto todo escuro e a bochecha, você vê todas as veias dessa região aqui das bochechas, da pele, né? Porque a luz vai atravessando essas camadas mais finas da pele, né? E a gente consegue ver ali nosso sistema circulatório. Então, sabendo desses dois pontos, vai ficar bem fácil de explicar como que funciona a fotopletismografia. Seu smartwatch, ele tem LEDs. Se você olhar ele e virar de ponta cabeça a parte que fica encostada no seu punho, ele tem uns LEDs verdes. Alguns tem vermelho, mas a maior parte é verdinho. Esses LEDs, eles vão enviar um sinal de luz pelo seu punho. Se você não tem noção, se você usa outro modelo, eu até sugiro que você vá em alguma loja e eu vou falar pra vocês. A gente foi até, há um tempo atrás, hoje o Mar, fomos visitar uma loja da Centauro e tem um setor só de relógios lá e tem pessoas que vão te explicar tudo direitinho. Até a moça lá ficou explicando a vendedora pra gente. Pega os relógios e vai virando eles de ponta cabeça. Se pedir até a vendedora da loja, ela vai te ajudar até ligar pra você ver. E aí você vira de ponta cabeça. Você vai ver que tem umas bolinhas. São as luzes que vão emitir o sinal verde e as outras são os sensores que vão ler o reflexo dessa luz. Então, ó, quando seu relógio está encostado no seu punho e liga essa luz verde, essa luz vai atravessar as primeiras camadas da pele até ela chegar nos vasos por onde estão correndo nosso sangue. E aqui tem um detalhe que é de física. Nosso sangue é vermelho e de acordo com a física das cores, né, a tendência da cor vermelha é ela absorver luz verde, absorver luz azul e refletir vermelho, né, por isso que a gente enxerga vermelho. E como ela absorve luz verde e essa luzinha que o relógio envia é verde, quando ela volta a ser refletida, o sangue chupou um pouco daquela luz verde, então ela volta refletida mais fraca. E aí que o nosso relógio, quando ele lê essa luz refletida, ele percebe que a luz ficou mais fraca e ele consegue saber quanto que tem de sangue passando por ali. Então o sangue absorve a luz por ser vermelho e aí o retorno, ele consegue saber se tem mais ou se tem menos luz, tá? Boa. Quanto mais sangue tá passando, né, mais luz verde vai ser absorvida. Quanto menos sangue, menos luz verde é absorvida e ele vai vindo essa diferença. É quase como se alguém colocasse o dedinho lá no seu pulso, no seu punho e fosse ver a sua pulsação. Só que em vez de ser alguém com o dedinho, é o relógio que tá olhando pra sua pulsação diretamente pelos vasos, pela quantidade de sangue que tá passando pelos seus vasinhos ali. E aí, é bem simples, né? A pulsação, quando o coração bate, a pulsação vem, né? E aí empurra sangue e aí quanto mais sangue passa, mais ele absorve. E aí quando o coração tá no momento do relaxamento, a pulsação fica um pouquinho mais fraca e ele absorve menos luz. E aí ele fica nessa, absorve mais, absorve menos. Absorve mais e olha que eu tô fazendo um ritmo aqui. E esse é o ritmo do coração, tá? Isso pode ser feito também de forma bem parecida com o seu celular. Tem alguns aplicativos que avaliam a frequência cardíaca. É só você cobrir o dedinho ali da câmera e do flash com o dedo. Aí o flash ilumina seu dedo, faz o exemplo que eu dei lá da vela, né, e da lanterna. E a sua câmera filma o seu dedo. Mesma coisa que o seu celular faz ali, só que ele faz com uma tecnologia pequenininha. Tem até um artigo que eu vou deixar aqui na postagem, que foi publicado em 2017, que ele comparou esse método de detecção da variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida que usa a frequência cardíaca, tá? Comparando a fotopletismografia, que é que os nossos relóginhos usam, só que ele usou pelo aplicativo de celular. Era um smartphone. Isso. A cinta de tórax, que é esse método que o Gilmar usa. E o padrão ouro, que é o próprio eletrocardiograma, que é aqueles que a gente cola os eletrodos, quando a gente vai fazer exame no médico, que a gente faz lá andando na esteira. E ele não encontrou diferença na utilização desses três métodos, mostrando que essas tecnologias, esses métodos, eles estão cada vez mais promissores. E também teve um outro artigo recente que foi publicado, um artigo de revisão, que comparou esses dois métodos e trouxe também algumas vantagens e desvantagens deles. Por exemplo, algumas das vantagens desses métodos é a praticidade de ser utilizado, também por ser portátil, então fácil uso. Ele é capaz de ser utilizado durante a prática de atividade física. O custo do equipamento, boa parte deles é um custo acessível, lógico que dependente de marca, pode ser que tenha uns que são um pouco mais caros, mas atualmente a gente tem bons equipamentos com custos bastante acessíveis. E ambos têm boa representatividade com o padrão ouro, que seria o exame mesmo, de eletrocardiograma. Mas também essas técnicas apresentam algumas limitações. Por exemplo, o de fotopletismografia, ele tem um registro intermitente, ele não consegue fazer um registro contínuo, assim como o da cinta, por eletricidade. Então o método ainda precisa evoluir um pouco a tecnologia para que ele consiga fazer o monitoramento contínuo e não intermitente. Também uma outra limitação que o estudo traz é que ele pode, às vezes, por conta do equipamento mexer ou não estar muito bem preso, ele pode subestimar ou superestimar um pouco o resultado. Uma última aqui, mas não tão importante assim, mas também é uma limitação que pode provocar ansiedade em algumas pessoas, aquelas notificações, aqueles barulhos que o relógio emite. Algumas pessoas podem ter ansiedade e dar uma alterada ali na frequência cardíaca. Bom, e quanto à cinta, que é por condutividade, eles relatam que uma das limitações é que dependendo do modelo da cinta, ela pode ser um pouco desconfortável para vestir. Também tem a questão da baixa durabilidade do equipamento, então tanto da bateria do equipamento, quanto também da durabilidade mesmo de você ir usando ali, contato com o suor, contato com o tempo e, aos poucos, o equipamento ir registrando valores não reais, aí pode ser que seja por conta de que o equipamento já está falhando, já não está dando conta. Normalmente, quem tem essas cintas, a pessoa troca de cinta antes de trocar de relógio, né? Repara que a cinta sempre vai comprando e trocando. Eu mesmo já tive um relógio que a cinta arregaçou toda e o relógio não estava bom para usar. E também, uma outra limitação que eles trazem é que é sensível ao uso, né? A lavagem, né? Quando às vezes você sua, aí você vai lavando, sua, vai lavando e aí aos pouquinhos também vai danificando o equipamento. E uma coisa que é interessante a gente ver, se a gente gravar esse Drops aqui de novo, daqui, sei lá, três meses, seis meses, um ano, a tecnologia vai evoluindo tanto que muitas coisas que a gente falou aqui já podem ter sido superadas. Então, existem smartwatches mais recentes que já conseguem fazer monitoramentos com uma evolução muito grande e até suprir essas limitações que a gente já comentou agora, tem tecnologias sendo desenvolvidas. Então, muita coisa que a gente falou aqui, dependendo quando você for ouvir, você vai falar, caraca, isso aí já é coisa do passado, esse problema já está resolvido. Que método rústico para essa avaliação, né? Essa é a beleza da tecnologia. É isso aí. Respondido, então, vamos para a ficha técnica do programa. A apresentação e a produção foi feita por nós, Yuri Motoyama e Gemara Esteves. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Este podcast é um oferecimento da Centauro. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é um portal gigantesco de divulgação científica em formato de podcast. Se você gosta de ciência de podcast, vai lá que você vai achar alguma coisa legal para ouvir. Fique bem, até o próximo episódio. Arrume sua coluna. E falou, sem seja o Maresteves. Falou, Yu. Falou, galera. Vai lá no Centauro, fuçar os relóginhos lá que vocês vão achar muita coisa legal. É boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?